Aqui no palco, o secretário da administração aqui do estado do Tocantins, Edson Cabral. Por favor, secretário, nosso convidado para estar conosco na composição do nosso palco, do nosso dispositivo do Fórum Internacional de Administração, que acontece aqui na nossa capital do Tocantins. Convidamos, na sequência, ao palco do FIA 2019, aqui na capital Palmas, os painelistas. Carolina Valente, ex-presidente da Fiji Conage. Por favor, Carolina. Carolina Valente, ex-presidente da Fiji Conage. Carlos Tardeus Erbini Leão, da Federação das Micro e Pequenas Empresas, também nosso convidado para o painel. Carlos Tardeus Erbini Leão. Moisés Pinto Gomes, superintendente do SEBRAE Tocantins. Por favor, ocupe também o seu lugar no nosso dispositivo de honra para este painel. Vamos receber ainda, neste painel sobre o empreendedorismo, Fabiano do Vale, presidente da Faciete. Está bem convidado a compor o nosso dispositivo para o próximo painel, então, que acontece já, já, em pouquíssimos instantes, aqui no Fórum Internacional de Administração, acontecendo na nossa capital do estado do Tocantins. Vamos passar a palavra, neste momento, ao secretário Edson, para suas considerações e explicações a respeito do nosso painel que acontece, a partir de agora, então, sobre empreendedorismo. Por favor, os nossos painelistas queiram se acomodar e o nosso secretário da Administração passe as coordenadas. Boa tarde, bem-vindo ao FIA, aqui na capital do Tocantins. Edson, com você. Secretário, enquanto você liga aí o microfone, eu só gostaria de dar um recado. O sorteio, gente, daqui a pouquinho a gente vai distribuir as senhas para todo mundo. A gente vai bloquear uma porta, vai deixar só uma aberta para que todo mundo receba a senha. E aí, às 18 horas, a gente vai fazer esse sorteio, então, ok? Fiquem atentos aí para vocês pegarem a senha. Muito obrigada. Secretário, por favor. Obrigado. Boa tarde. É com grande alegria que nós vamos dar início ao que nós chamamos de um painel com um tema extremamente importante, que é empreendedorismo. Nós organizamos esse painel em três fases. A primeira fase, cada panelista irá fazer breve considerações sobre sua atividade profissional, o porquê que estão aqui, que nos engrandece muito, enquanto administradores e organizadores desse evento. Depois nós passaremos um vídeo com as potencialidades do Estado do Tocantins, que servirá de base para a contextualização da outra fase, que é a fase de conteúdo, onde cada um dos painelistas irão apresentar, no foco que nós desenhamos, o professor Tadeu Zerbini falará sobre a experiência da implantação do Estado, os objetivos propostos para o Tocantins, acertos e erros, desafios e oportunidades. Em seguida, Carolina Valente vai nos apresentar um pouco sobre o protagonismo juvenil e também a experiência dela à frente de instituições que trabalham sobre a oportunidade e o comportamento do jovem com foco no empreendedorismo. O terceiro palestrante nosso será uma pessoa que vai contar uma história, uma história bonita, bela, de uma pessoa que aproveitou essa oportunidade, construiu um empreendimento empresarial nessa cidade e participa ativamente das atividades de associativismo, que é Fabiano do Vale, que vai contar um pouco do que é isso e também do que ele espera para os novos 30 anos do Estado do Tocantins. Finalizando, então, nós teríamos a participação do superintendente do SEBRAE, o doutor Moisés Gomes, que vai falar de todo esse cenário, em especial aquilo que é o maior número de atividades econômicas que temos no Estado, que são as pequenas empresas. E depois, para finalizar a parte de conteúdo, eu vou falar um pouco da experiência de nós pensarmos um Estado diferente, um Estado para os novos 30 anos do Tocantins, uma vez que consideramos que o Estado teve um papel vital e importante na fase da implantação e nesses seus primeiros 30 anos. E a fase final, se o tempo assim não permitir, nós estaremos dando oportunidade para algumas respostas. Eu vou passar aqui imediatamente ao professor Tadeu Zerbini para iniciar essa fase de apresentação e depois dos conteúdos. Boa tarde. Vocês estão bem confortáveis aí, né? Tem tempo que não se movimenta. Precisam fazer isso, faz bem para a circulação. Meu nome é Tadeu Zerbini. Estou aqui no Estado desde os seus primeiros dias, na capital desde os seus primeiros dias. Sou presidente da Federação das Associações das Micro Pequenas Empresas do Estado do Tocantins. Sou economista. Sou jornalista. E poderia dizer para vocês que o maior motivo de estar aqui no Tocantins é exatamente por conta do empreendedorismo. E é isso que nós vamos ver hoje, porque, na minha opinião, o maior exemplo de empreendedorismo no Brasil e no mundo nos últimos 31 anos é a implantação do Estado do Tocantins e de Palmas. Isso, quando eu falo de empreendedorismo, não estou falando de empreendedorismo econômico, estou falando de empreendedorismo social. Nós vamos entrar nessa questão no segundo tempo, não é, Cabral? Mas a minha apresentação é essa. E sou assessor aqui dessa turma que está sentada aqui. Bom, boa tarde a todos, a todas. Presidente Cabral, desta mesa, em nome de quem eu cumprimento os meus colegas aqui, a minha esposa, a senadora Cátia Abreu, que está aqui me prestigiando com a sua presença, o embaixador Marcelo Jardim, o presidente Kreutz, do CFA, e o meu presidente do Conselho de Administração, Rogério Ramos, aqui no Estado do Tocantins, em nome de quem eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse painel, trazendo um pouco do que o SEBRAE faz no Estado do Tocantins e no Brasil, nisso que é um ecossistema. A gente não pode falar de empreendedorismo sem considerar que nós temos várias peças nesse conjunto aí. E um conjunto muito diverso, formado de uma minoria de grandes empresas e uma grande e esmagadora maioria de micro e pequenas empresas que têm, de alguma forma, que achar um caminho de ter sucesso. Então, o SEBRAE é uma instituição que atua nesse segmento, fazendo uma das coisas que a gente considera que é o caminho, talvez um dos caminhos mais seguros para o sucesso dessas micro e pequenas empresas, que é a associação e, em seguida, treinamento, capacitação, consultoria. Ou seja, presidente Cabral, normalmente as pessoas acham que empreender é inspiração, é vontade, é acordar e decidir, hoje eu vou ser um empreendedor. Eu acho que a inspiração é, sim, uma parte importante do empreendedorismo, Fabiano, mas, mais importante do que ela, talvez seja a transpiração. Não adianta sonhar sem vontade de realizar. Então, é isso que a gente vai tentar nesse painel aqui, se eu não estiver enganado, abordar. Boa tarde, boa tarde a todos. Também, como o Moisés falou, agradecer, Cabral, pelo esse convite, agradecer ao presidente do C.R.A., ao meu amigo Chiquinho, presidente do Conselho Federal, também. É um prazer também poder participar desse painel aqui, de poder contribuir. Eu me chamo Fabiano, ganhei o apelido, como a senadora me sempre fala, de parafuso. Então, nos últimos anos, meu nome tem sido Fabiano Parafuso mesmo, até de sobrenome. E, realmente, cheguei nessa cidade, ela tinha dois anos de idade, e eu 17 anos. E, nesse período, comecei minha vida profissional praticamente aqui, estudei aqui, casei aqui, tenho três filhos também, nascido aqui, e toda a minha história, toda a minha carreira está sendo construída nessa cidade a qual eu tenho o maior carinho de ser. Vim de Minas, terra boa, sou administrador também de formação, formei em administração de empresas, tenho o maior orgulho disso, na faculdade de Objetivo em Palmas, e participar aqui do C.R.A. e poder contribuir com esse painel, com o Sebrae, que é um grande parceiro, com o C.R.A., também, que é um grande parceiro das entidades. Hoje, estou como presidente da federação das associações comerciais, fui presidente da Associação Comercial de Palmas durante seis anos, e hoje estou na federação. E, para mim, é um prazer poder contribuir e incentivar, Cabral, o empreendedorismo na nossa cidade, no nosso estado, que é o que nós buscamos no dia a dia. Obrigado a todos. Olá, muito boa tarde. Eu me chamo Carolina Valente, eu sou empresária, eu moro em Brasília, eu já tive o privilégio de morar aqui em Palmas, um período da minha vida, eu participei da organização dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que eu acho que foi um evento extraordinário que vocês deram conta de trazer aqui para a cidade. Então, foi com muita satisfação que eu cheguei ontem e pude revisitar a cidade, que já estava com saudade. Eu atuo nesse setor empresarial, juvenil já tem muito tempo, tem mais de dez anos, eu presidi a Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários, que é a maior instituição empresarial juvenil da nossa região, compreende 21 países, existem 150 mil jovens associados à nossa instituição. A sede fica lá na Espanha, hoje eu estou como presidente do conselho consultivo dessa entidade, eu presido uma OSC, que é uma organização da sociedade civil internacional, que é um instituto mundial para as relações internacionais, eu tenho uma consultoria em relações internacionais, a gente trabalha muito com essa internacionalização dos negócios brasileiros para a América Latina e para a Ásia, e sou uma entusiasta do empreendedorismo, vai ser um prazer enorme falar para vocês daqui a pouco. Obrigada. Obrigado, então, a todos os panelistas. Atualmente, eu sou secretário de administração do Estado de Tocantins e dono do espaço Taquaro Sugarden, um local que eu estou organizando para poder fazer aquilo que eu gosto, que é literatura, gastronomia e teatro. Eu costumo dizer que eu estou fazendo música, letras, dirigindo peças de teatro e, nas horas vagas, eu sou secretário de administração. Aqui no Estado, cheguei também no início, na época, no Ministério do Interior, compartilhava com o Tadeu de quando houve a criação de um conselho para discutir a Comissão de Redistribuição do Terreno Nacional e, dessa comissão, se estadualizou os territórios e o Tocantins, quando a Constituição foi criada. Para mim, igual o Fabiano fala, também cheguei aqui, a minha namorada de Brasília se transformou na minha esposa, três filhas nasceram hoje, a minha caçula está completando 18 anos, a rapinha do tacho. E essa cidade é uma coisa que não dá para a gente expressar. Eu costumo falar que nós, tocantinenses, dos sonhos seculares, nós conseguimos construir com sangue indígena, com sangue quilombola, com, principalmente, a energia de todos os brasileiros de todos os recantos, um canto maravilhoso, espetacular, e que temos muito orgulho, mas também temos muito o que fazer. E essa segunda parte agora vai começar, então, com a exibição de um vídeo de cinco minutos, que vai complementar o que a Kátia explicou maravilhosamente bem através de slides e fotografia. Temos um vídeo que foi produzido pelo Estado de Tocantins, falando da potencialidade do Estado. Eu pediria para a técnica passar. Tocantins, o lugar onde nossos olhos e corações brilham na mesma intensidade. O lugar das lindas paisagens, das terras em abundância, dos recursos naturais, dos melhores rebanhos, do turismo sustentável, da força de trabalho, da alegria e do comprometimento com todos aqueles que têm a mesma motivação, transformar o Estado em um grande produtor de alimentos para o Brasil e o mundo. No centro do Brasil, o Tocantins está destinado a ocupar a posição estratégica de grande produtor e exportador mundial. Sua posição favorece a distribuição de mercadorias e acesso aos principais centros consumidores do Brasil e do mundo. O crescimento das exportações em apenas um ano chama a atenção. A evolução foi de 26,14%. O Tocantins possui mais de 277 mil quilômetros quadrados, área maior que a Inglaterra, Portugal e Bélgica juntas. Faz fronteira com seis estados, Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. A espinha dorsal da logística brasileira passa por nossas terras. A logística multimodal de transportes é estratégica para os que aqui produzem e geram riquezas. A Ferrovia Norte Sul corta o Tocantins e possibilita acesso direto aos portos de Itaqui e Santos, escoando a produção com rapidez e baixo custo em qualquer direção. Atualmente, são duas grandes plataformas que operam nos municípios de Palmeirante e Porto Nacional, além de uma já planejada em Gurupi. Essa estrutura faz com que a produção de grãos e minérios seja facilmente exportada para vários continentes. Mais de 7 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais estão pavimentadas. O governo do estado prepara projetos de pavimentação de novas rodovias. Um exemplo é a TO500, que criará um novo fluxo de mercadorias ligando Tocantins ao Mato Grosso. O aeroporto de Palmas, com a maior área aeroportuária do país, é próprio para a instalação de empresas que utilizam este modal. Seu terminal de cargas já está em processo de alfandegamento, o estado conta com voos regulares de passageiros e cargas das principais empresas aéreas brasileiras, ligando diretamente o Tocantins ao sudeste e centro-oeste do Brasil. Com o novo incentivo fiscal que reduziu o ICMS para combustível de aviação, as empresas aéreas já iniciam seu planejamento para novas rotas, incluindo também o norte e nordeste do país. O estado é cortado por rios que possibilitam a plena implantação da Hidrovia Tocantins, um marco na logística de transportes que irá promover a integração entre as bacias do Tocantins e Amazonas, interligando por águas os portos de Belém, Pará e Manaus, Amazonas ao Tocantins. Outro importante projeto é o Porto de Praia Norte, que irá facilitar ainda mais a ligação do Tocantins ao Oceano Atlântico e aos principais portos do mundo. Ele funcionará como o entreposto fiscal da Zona Franca de Manaus no Tocantins. O empreendimento irá proporcionar maior agilidade e economia, reduzindo as distâncias para os mercados europeu, americano e asiático. No agronegócio, somos fortes. O estado é a última fronteira agrícola viável em expansão no mundo. 8 milhões de hectares de pastagens, mais de 5 milhões de hectares a serem explorados. Um rebanho de gado de corte e de 8,7 milhões de animais. Nos últimos 6 anos, a produção de grãos quase dobrou. Para a safra de 2024-2025, a projeção é de 14,4 milhões de toneladas de grãos. Terá um crescimento de 2,1 milhões de hectares em apenas 5 anos. Possuímos a segunda maior bacia hidrográfica do país, com grandes reservatórios que chegam a 150 mil hectares de lâmina d'água, permitindo a implantação de grandes parques aquícolas para a criação de peixes. As águas do Tocantins possuem pH natural que gira em torno de 7,0 e temperatura ideal que favorece o crescimento rápido e uniforme dos peixes durante os 365 dias do ano. Com a liberação de criação de tilápias em tanques rede no Tocantins, novas oportunidades surgem para empreendimentos de cadeia produtiva da piscicultura. Segundo a consultoria Macroplan, Palmas é a sexta melhor capital para se viver no Brasil. Na área da saúde, Palmas aparece em segundo lugar entre as 100 maiores cidades do Brasil. Na área da educação, Palmas aparece ocupando quarto lugar. O Tocantins oferece excelentes opções de lazer, esporte, cultura, saúde e educação tudo com muita segurança. Com muito trabalho e vontade. Em uma década, o PIB do Tocantins mais que dobrou. E é por tudo isso que estamos... o PIB do Tocantins e que é muito importante A análise da saúde, a・r o PIB do Tocantins em Nakara, o PIB do Tocantins no Brasil. que é o pastor que é rote, que é um岸 a saúde, o pai, e o pai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto